Professor e amigos, diante da situação atual que nós estamos nos encontrando com respeito a essa pandemia, é preciso ter cautela com respeito aos atendimentos, nós sabemos disso, todos os cuidados. Porém, no caso de uma pessoa que ela já teve o Covid e teoricamente ela está imune, será que poderíamos atender um paciente desse ou seria contraindicativo, visto que ela já teve o vírus e ele pode ainda estar ali circulando na corrente sanguínea e estimulando, poderíamos espalhar esse, talvez potencializar mais o caso que ele teve. A dúvida é essa, podemos massagear um ex, uma pessoa que teve uma doença do Covid? Então vamos lá, a pergunta sua é excepcional, super interessante, obrigado a pergunta. Então Covid, o mundo todo está aí, estamos hoje conhecendo um pouco mais do vírus, mas ainda não se sabe tudo, tanto que não se sabe tudo que ainda não tem medicação própria, ainda não tem vacina própria, estão testando, em laboratórios, mundo afora estão testando vacinas e medicamento. Agora até o nosso presidente pegou a Covid também. Então vamos lá. Eu diria assim, uma pergunta para você e para vocês. Você sabe, a sua esposa está aí com você, ela estava lá para cá, né? Você sabe se a sua esposa não é assintomática? Você sabe se você, não, não, é uma pergunta assim, para vocês, para vocês. Você sabe se você não é assintomático? Eu sei que eu não sou assintomático, ou se minha esposa não é, meu filho não é, e estou convivendo com eles todo dia. Então, eu quero que você, você, vocês, né? E eu olho para o meu cliente como um possível transmissor para mim. Ao mesmo tempo que eu tenho para com ele, que eu sou um possível transmissor para ele. Porque eu não sei se eu sou assintomático. Então, eu acho que é nesse contexto que a gente precisa se cuidar. Até onde eu parei... Tudo bem, Reginaldo? Tudo bem, eu entendi a questão que o senhor estava falando sobre a pessoa assintomática, né? Que a gente não temos, não temos como saber quem tem. A questão é o caso da pessoa que já teve e foi comprovado que ela teve, disse para você que teve e foi curada, né? Entre aspas, ela está imune, né? Então, a dúvida é se podemos continuar. Então, eu acho que entra no mesmo, né? Dentro do não conhecimento total que a ciência nos traz de momento, ela, eu acho que ela, nesse momento, ela está dentro das pessoas imunes. Já que ela está imune, já que ela não está mais transmitindo, né? Se a ciência diz, ela não transmite mais, eu quero confiar na ciência. Que ela já não transmite mais. Ela é imune, porque ela já passou, ela não vai pegar novamente, né? Que ela já se imunizou e que ela não está transmitindo. Se a ciência diz isso, eu preciso crer na ciência. Mas aí vai do crivo de cada um, tá bem? Do crivo de cada um, porque tudo isso é muito novo. A gente está aí num turbilhão de informações a todo tempo que chega. Então, para quem está atendendo o uso de máscara, tem que usar. Ah, mas eu já fiz esse teste e eu estou imune. Eu não tenho nada. Ele já teve e está imune. Ah, por isso eu vou ficar sem máscara e ele também. Eu acho que é pisar na bola. Tem que tomar o máximo de cuidado. Porque a gente não enxerga, né? Não enxerga. Olha, estou aqui com vocês, estou no computador. Espero que meu computador não tenha nada. Quem mexe no computador sou eu, minha esposa, meu filho. E ninguém mais toca nele, né? Então, mas a gente fica... Mas eu saio para a rua, mexo em alguma coisa, lavo as mãos. Será que eu lavei a mão direito quando eu fui para a rua? Será que eu desenifiquei direito a minha mão e toquei aqui na tecla do computador? E aí vem minha esposa, vem meu filho mexer também? Então é complicado. Então não dá para baixar a guarda. Não dá para baixar a guarda. Se você for precisar sair, saia, faça o essencial e volto para casa. Eu estou louco para dar uma volta para lá, para casa. Estou louco, de vontade, de ir para o shopping. Passear, mas não dá, não dá. Tem que aguentar, tem que aguentar. Quero ver vocês bem. Não quero saber que vocês, um de vocês aí, você agora que está me assistindo aqui no ao vivo, ou quem possa me assistir depois, que você vá para as estatísticas. Não quero. Tem que se cuidar. Está bem? Tem que se cuidar. Tem que se cuidar. O que é isso?